ou seja, a mentira agora é normal mentir, é assim mesmo as pessoas então quando você vai cedendo quando você vai cedendo no nível dos valores quando você vai, a sua régua de merecimento, a sua régua de valores ela vai baixando o nível, você fica uma pessoa muito fácil de ser manipulada entendeu? e também de conviver com o sofrimento e conviver com o sofrimento como se fosse normal viver num estado de dor então o convite que eu sempre faço para as pessoas que acompanham o nosso trabalho para as pessoas da comunidade, essa live é uma live que fica no ar durante sete dias mas depois ela é um conteúdo privado da comunidade é exatamente para que as pessoas comecem a olhar para si próprias nessa perspectiva de que pode sim as coisas melhorarem as coisas podem se melhorarem sempre agora você precisa fazer a sua parte você precisa fazer a sua parte então então